Oh, oh, na sua cabeça o que é que pode acontecer na segunda... Isto é uma coisa, eu não falo com este barulho. Oh, eles calam. Tem que ir aí? Ah, ok. Oh, na sua cabeça o que é que pode acontecer na segunda... Tem que ir aí? Isto é uma coisa, eu não falo com este barulho.